Que tal aprender a fazer essa cheesecake com calda de cajuada tambaú? Essa sobremesa vai ser sucesso aí na sua casa, viu? Eu garanto! Faz e me conta nos comentários se o pessoal gostou. Assiste o vídeo até o final e veja como é fácil preparar. Para a massa, misture a manteiga e o biscoito triturado formando uma farofinha molhada. Molde em uma forma de fundo móvel e leve à geladeira por 20 minutos. E agora, o recheio. Bata no liquidificador o creme de leite, o creme cheese, o açúcar, os ovos e o limão. Leve ao forno pré-aquecido a 100 graus por 30 minutos ou até ficar firme. Espere estriar e coloque na geladeira por duas horas. A cobertura é bem fácil. Basta diluir a cajuada tambaú com água em fogo baixo. Depois que o doce estiver bem cremoso, é só cobrir a cheesecake e servir. Gostou da receita? Então deixa o like e compartilha esse vídeo. Até breve!